A Máquina de Bordar A Máquina de Bordar é a tecnologia de ponta utilizada pela Brother com material metálico leve e resistente. Profissionalismo, produtividade e criatividade e a qualidade Brother nos seus negócios. Agora você vai criar bordados de maneira rápida e de alta qualidade. www.mundodobordado.com.br A Máquina de Bordar é o número de núcleos. Obrigado.